Pensa comigo, que escolhas você pode fazer hoje para promover a diversidade, cuidar e regenerar a vida? E eu sou o PH Cortes e convido a você para ser um voluntário digital WWF Brasil. Afinal, é tempo de restaurar a natureza, e para isso é preciso promover a justiça socioambiental. É tempo de saber quais são nossos deveres e direitos como cidadãos e demandar que tanto um quanto o outro sejam respeitados e cumpridos. As consequências da injustiça climática e do racismo ambiental vêm de anos de políticas ineficientes e excludentes. Mas se essa foi uma história construída, pode ser uma história transformada. O fortalecimento da sociedade civil é crucial para a democracia e fundamental para que o básico, comida no prato, economia forte, com empregos verdes e natureza protegida, seja garantido para todos. É hora de ouvir para aprender, de compartilhar para pertencer e de transformar os planos em ações. Por isso, acesse www.org.br.manifesto e se torne um voluntário digital WWF Brasil.